Teu olhar Tá realmente onde cê tá Tanto for Você já é outro lugar Novo tempo Novo vento, novo ar Nova vida Deu momento de voar Abre as asas Não dá mais, não Se a cor é de outros carnavais Outros panos Panos que não te vestem mais Pise firme Não há por que olhar pra trás Ei, ei Sei inteira Inteira Sei a luz que ilumina a tua paz Coragem Te veste da tua alma Tua verdade Teu amor Tá na porta Nova era que chegou De passagem Coragem 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 Que a gente tenha coragem de ser o melhor que a gente pode O mundo não ganha nada com a gente sendo menos do que a gente pode, do que a gente é Coragem Gente, bora fortalecer a TVT, é só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho, pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato